Música 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 Eu serão chegada Você Chegada Com ferido Que logo Chegamos No lar Desde quando Vem testarás O dia que eu canto Não vou sair Para esse fim No barco Não apoiar Não tem força Não Feche os olhos Busca o pé E veja a esperança De ir ao teu lado Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Ainda que meu mar Quero ver Eu vou te encontrar 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 Amém. Os meus olhos já divisam tanto, tão distante Meus ouvidos já escutam som de vinais E eu vou chegar Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei do mar Eu deixo o mar pra julificar, só quero chegar Não tem outro equilíbrio a me impedir E eu vou chegar Ainda que meu barco quebre, eu vou chegar Eu vou chegar Ainda que meu barco quebre, eu vou chegar Ainda que meu barco quebre, eu vou chegar Ainda que meu barco quebre, eu vou chegar Amém. Vamos ao fazer o mar e o mar. Obrigado.